Fala pessoal, tudo bem? Hoje atendendo ao pedido do inscrito do canal, como desenhar o Gokuri Vegeta, Super Saiyajin Blue, de Dragon Ball Super. Espero que gostem. Muito maneiro, muito massa. Fala pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto